E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jell, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago aqui a minha análise do sexto e último episódio de The Falcon, Winter Soldier ou Falcão e Soldado Invernal. Lhes digo que a Marvel foi mais Marvel do que nunca nesse último episódio, um episódio extremamente interessante, repleto de ação e acelerado com um ritmo frenético, tá ligado? Um pouco diferente de alguns episódios que eram mais maçantes, que arrastaram algumas coisas que não deveriam ser arrastadas, mas aqui, por mais que tivessem muitas pontas assoltas e abertas, aí é isso que eu queria dizer, a Marvel conseguiu concluir, tá ligado? Quem diria? Eu achei que não, na hora que eu vi a duração eu falei... Não tem como, a gente começa o episódio aqui já com os apátridas lá invadindo aquele conselho que vai votar, que a galera vai ou não para os seus países de origem, porque o governo não consegue do mundo, não consegue bancar. E a Marvel decide resolver aqui, na maneira um pouco mais simples, acelerando as coisas, o que é um pouco contraditório, sabe? Porque se você vê do lado de fora, parece que tem um cerco muito grande, parece que se passaram algumas horas, lá dentro parece que a galera tá tipo, ué, acabou de acontecer aqui essa luz mudar para vermelho, o que que tá acontecendo? Então o tempo dentro do lugar e fora deles se passam diferente, mas é implicância minha, tá ligado? Quando lá, eles querem ali pegar todos aqueles reféns e colocar num lugar, para eles evacuarem o prédio. Mas isso a gente sabe que é uma armadilha, os apátridas estão levando aqueles, todos aqueles votantes, que são senadores e líderes mundiais, como reféns, levando eles, fazendo exigências, né? Ou até como a Carly mesmo diz, possivelmente até matá-los. Quando a gente é apresentado ao novo Captain America, muito, incrivelmente, porque ele joga o escudo, chega chegando e eu falo, eita porra, tá ligado? Com todo o perdão do palavrão, ave maria, que uniforme lindo, é igualzinho, nossa, é muito igual aos quadrinhos, cara. Parabéns pra todo mundo e parabéns pra Wakanda por fazer o uniforme tão bonito assim, né? O stylist de Wakanda é muito bom, é sensacional, porque eles têm aqui um dos melhores uniformes já feitos da história da Marvel. E olha que a Marvel tem vários bons uniformes aí nos seus filmes, cara. E é impressionante, a asa agora que não fecha mais, ela entra dentro, meio que aqui nas costas dele, é onde o escudo fica apoiado também, ainda tem espaço pro Red Wing, né? Que é aquela, tipo, é um falcão, né? Nos quadrinhos, mas aqui é aquela navezinha que fica aqui nas costas dele, que tem, parece que uma inteligência artificial ali, sabe? Então, é muito lindo. Onde ele enfrenta ali o Ossos Cruzados e não sei o quê. Ele parece que não vai dar conta do Ossos Cruzados, então ele fala, mano, por que que eu tô lutando com esse cara, tá ligado? Eu tô perdendo tempo. Ele vai atrás dos caras que importam, que estão sequestrando pessoas, que tá indo de helicóptero, e aí ele vai lá numa cena muito boa. Nossa senhora, ali eles souberam usar bastante o CGI da série, de uma maneira perfeita, assim. Tudo bem, tá de noite e tal, dá pra esconder algumas coisas, mas, assim, é perfeito. Ali tá bonito demais. Não à toa, é a apresentação do novo Capitão Américas. Tem que ser bonito, né? De toda maneira que o Sam usa o escudo, ele joga o escudo, ele pega o escudo, ele vai com a asinha na água, tá ligado? É muito, muito maneira. É empolgante até de assistir, porque esse episódio é uma mistura entre coisas que são extremamente empolgantes e coisas que são resolvidas de uma maneira, falar assim, ah, Marvel, sério? Mas é Marvel, tá ligado? Então eu meio que esperava isso também, porque eles criaram uma profundidade nas coisas na série, então as discussões poderiam ser ampliadas pra muito mais episódios, ou continuações aí que a gente veria no futuro, uma segunda temporada, um filme, coisa do tipo, sabe? É isso que eu quero dizer, não quero ser chato com a série, mas tem várias coisas aqui que não pode ser resolvido num discurso do Capitão América pra falar, olha como ele é incrível e maravilhoso e sensacional. Sim, a gente sabe que o Sam que foi construído aqui é incrível, é maravilhoso e é sensacional, e sim, ele é diferente. Ele tem algo especial, como a Zaya fala pra ele no fim do episódio, que me fez chorar, Marvel, se você conseguiu, you make me cry, no fim do episódio eu choro pra caramba, mas eu já conto mais isso, mas isso não pode resolver todas as coisas da série, sabe? É isso que eu quero dizer, uma coisa não justifica ou não apaga as outras, eu acho que algumas coisas são realmente... vambora, mas do jeito Marvel de ser, as coisas meio que fazem sentido, olha só, quem diria? E ao mesmo tempo, quem chega no rolê é a Sharon Carter, ou quer dizer a Mercador do Poder, cara, tava na cara, ao mesmo tempo é uma trama meio mal explicada, na minha modesta opinião, tá ligado? Foi algo muito acelerado, muito jogado, muito fácil ali, a gente sabe que a série teve problemas por conta da Covid, sabe? Então eles tiveram que dar uma remodulada aí em algumas coisas, mas apareceu bem pouco, e ela vai ter uma importância, parece que fundamental, inclusive na cena pós-crédito, que eu falo mais lá pra frente, tá ligado? O interessante é se notar aqui, que o Bucky tá lá enfrentando os super soldados, tentando resgatar a galera lá da GRC, tá ligado? Dos líderes mundiais, falando, não, peraí, não sei o que, eles tão levando eles, e aí tá lá o Bucky lutando desesperadamente, mas são quatro ou cinco super soldados ali, naquele momento, onde chega o nosso, agora um pouco melhor, agora um pouco mais querido, agente americano, né? E ele chega lá com o seu escudinho, o Capitão América, e não sei o que, ele joga o escudo, na primeiro chute que a cara lhe dá, ele já amassa o escudo, amassa o escudo inteiro, e ele toma um pau dessa galera, mas ele vai, mano, combatendo eles, e acaba ajudando o Bucky, diretamente, né? E aí é onde a gente tem a decisão, mais importante aqui, de tornar esse cara, um ser, sabe, cinza, ruim, e bom, bom e ruim, ao mesmo tempo, porque ele tem a escolha aqui, de seguir os seus instintos, mais assassinos, mais maldosos, e não sei o que, e confrontar a Kylie, no momento, ao qual, a galera ali, os líderes mundiais, vão cair, sabe? E ao invés de ir atrás dela, e se vingar, ele vai atrás, da galera da GRC, e salva eles, ele decide, fazer uma ação, altruísta, ou seja, criando assim, uma confusão na cabeça, de quem está assistindo, e do próprio personagem, né? Ele dá até uma balançada na cabeça, e ele fala assim, ah, o que que eu faço? E resolve, ajudar, essa galera, aí você fala, ok, não dá muito certo, né? No fim, o Sam, tem que salvar ali, a galera, com a ajuda das suas asinhas, tá ligado? Que é muito maneiro, inclusive, nossa, é maravilhoso, é assim, colocar esse episódio, para mostrar como o Sam, é foda, tá ligado? Mas, não sei se ele conseguiria, segurar, com os braços, um negócio caindo, uma van caindo, cheia de pessoas, tudo bem que tem aqui, um negócio para empurrar ele, mas na hora que ele segurasse, os braços dele iriam quebrar, mas eu não vou ficar procurando lógica nisso não, beleza? Só sei que foi bonita a cena pra caramba, né? A partir daquele momento, o John Walker, o Bucky e o Sam, decidem lutar contra os apátridas, aí eu falo, ei, interessante, temos uma virada de personagem assim, é uma virada de um personagem, que acabou de matar uma galera? É, mas ao mesmo tempo, ele merece ser execrado por isso? Eu acho que ele merece ser julgado por isso, pelo menos, né? Mas, a gente sabe, que aqui a Marvel decide, umas coisas meio diferentes, e não é no sentido ruim, tá? Eu acho bom ele ficar nessa área cinza, beleza? Eu só acho que a gente devia ter, algumas repercussões maiores, afinal, ele matou um cara lá, tá ligado? E, como ao invés de ser condenado, no final, quando a luta acaba, ele vira de verdade, um agente americano, né? Agora com o mesmo uniforme, só que preto, e voltando ali, pros braços do governo, pelo menos é isso que ele acha, porque a Val colocou ele lá, né? Então, vamos ver se ele vai ser mesmo, um agente do governo, ou algo, meio, escuso, ou pode ser o início mesmo, dos Thunderbirds, né? Vamos ver como é que vai ser essa parada. No final, descobrimos que a Sharon Carter, é, na verdade, o mercador do poder, né? No confronto com a Carly, onde a Carly acaba morrendo, e o Falcão ali, ou, na verdade, desculpa, então a América tem uma disputa com ela, que ele não quer lutar, tá ligado? Mas ele precisa mostrar pra ela, que ela precisa parar, não dá certo, né? Porque ela acaba falecendo, e falecendo nos braços dele, e depois ele dá aquele discurso, falando ali, pros líderes mundiais, falando assim, a garota acabou de morrer, tem uma galera que segue ela, e vai continuar seguindo, se vocês não mudarem a opinião de vocês, vai surgir a próxima Carly, daqui a pouquinho, e ele tem razão, só que é meio inocente, e demais, na minha modesta opinião, acreditar que os líderes mundiais, mudariam por causa de um discurso, sabe? Um discurso bem tensionado, bonito pra caramba, cheio de câmeras, pessoas vendo, mas, eu acho que aquele discurso, serviria muito mais, pro Azaia, como ele viu ali, e pros negros americanos, e pra todo mundo, que, nossa, como esse cara é foda, tá ligado? Mas, menos pro líderes mundiais, eu acho que isso ficaria também, na área cinza, eles falaram, beleza, esse é o certo, mas a gente não vai por aí, porque é isso que os políticos fazem, tá ligado? Eles vão ali, onde dá certo, mas não tem interesse, e vai, sabe? Então, eu acho um pouco inocente demais, porque as coisas meio que mudam, ao menos parecem ter mudado, eles vão encontrar um jeito melhor, de organizar isso, de não jogar as pessoas, de fora da sua casa, e mandar de volta, pros países de origem, mas a gente não sabe, qual que vai ser, esse destino, inclusive a gente precisa, de uma segunda temporada, justamente pra, ajeitar algumas coisas, né? Porque esse episódio foi bem corrido, mas ainda faltou, explicar um monte de coisa, na minha modesta opinião. E aí, tem a parte do Azaia, que meu Deus do céu, eu chorei que nem a criança, que nem a criança, tá ligado? Porque, o Sam vai lá conversar com ele, ele fala assim, é, eu vi o que você fez, hein cara, da hora e tal, bacana, vamos ver agora, essas batalhas que você vai enfrentar aí, serão difíceis, tá ligado? E aí, ele fala uma parada pro Azaia, fala assim, mano, eu posso até morrer, cara, mas eu não posso, não lutar por essa coisa, por esse país, por tudo que a gente já passou, a gente construiu esse país, a gente sangrou por ele, e, inclusive, né, você fez isso, e, nossa, aí o Azaia quase desmonta, e aí, o Sam leva ele, do Brasil do Capitão América, onde tem uma estátua do Azaia Bradley, cara, que incrível, eu não sei que história tá ali contadinha, exatamente, né, se ele foi lá, salvou as pessoas, e morreu como um herói, e ele tinha um super soldado, ou se ele é só um herói americano, e eles encaixaram dentro do que poderia ser contado pro mundo, mas, me fez chorar, me fez chorar, porque é isso, cara, é sobre isso, é literalmente, sobre isso, essa série, ela tem vários defeitos, mas é, isso, ah, e esse novo Capitão América, apresenta algo muito poderoso, e muito forte, muito forte mesmo, e ação, nossa, com o Azaia, isso é muito maneira também, no final, a gente tem a cena pós-crédito, com a Cheryl Carter, com o perdão do governo total, né, voltando a ser a gente 13, de volta, olha só, não sei se na Shield, ou se numa ação qualquer, né, uma organização qualquer do governo, mas ela tá de volta, e também como mercador de poder, isso vai ser interessante, inclusive, pra criação aí, de novos vilões, novos super vilões, e novas armas, no universo cinematográfico, da Marvel, né, uma série fantástica, uma série mesmo, problemática, porque apresentou muitas coisas, e não dá tempo de resolver tudo, sabe, algumas coisas ficaram na excursão superficial, mas eu acho que ela resolveu todas as pontas, inclusive o Zemo, que matou os demais apátridas ali, que faltaram, tá ligado, e isso tinha que ter uma repercussão, também, ou tem que ter, numa próxima temporada, porque os apátridas ali, no final, que morreram, a galera que segue eles, não vão mudar também de ideia, tão cedo, mas a Marvel sabe fazer ainda, por mais que tenha essas coisas, essas pontas soltas, sabe fazer você ficar interessado na série, ficar interessado nisso tudo, e sair feliz, com um sorriso no rosto, e chorando que nem eu, tá ligado, me dizer o que você achou da série, o que você achou da minha análise, vamos trocar as ideias aqui nos comentários, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui, se inscreva, deixa o like, e se puder, torne-se um padrinho, ou padrinha desse canal, no link na descrição, você pode ajudar esse canal, com uma quantia financeira por mês, tem recompensas por isso, beleza, então beijo na bunda, até o próximo vídeo, compartilha, valeu galera, e tchau, tchau. E aí